Música 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 O universo é algo que não quero esperar Isso é o malo de que eu penso verá Sinto que cada dia é que eu morro anterior É que eu não faço mais que pensar em beijas Eu vou transformar com sua voz O universo é um mal-loquí对 para mim Eles estão quando falam O Lúdia está saída A violão de um camasão Para o chão do papil A violão de um camasão Para o chão do que se quere o píl A violão de um camasão Para o lúdia se derrubou E o píl E o LAUGHTER E o E o E o